Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui tô bem, graças a Deus. Então, eu quero trazer hoje com vocês uma receita, mas antes eu quero falar um pouquinho do meu Jesus, tá bom? Ele é lindo, maravilhoso, ele tem estado ao nosso lado, ele tem estado ao teu lado, ele tem cuidado de você, com certeza, ele é o Deus que cuida, é o Deus zeloso, e diz a palavra dele, ai daquele que tocar no meu ungido, ele fala que ai daquele que tocar, não precisa tocar no seu corpo, na sua pele, mas ele fala, aquele que tocar no meu ungido, é dele, é como mexer na menina dos olhos dele, tá bom? Fica sossegado, Deus tá no controle de toda a sua situação, Deus tá no controle da sua vida, antes que você abra a boca pra falar com o Senhor, com certeza, ele já sabe de tudo que você precisa, tá? Mas é bom que a gente fale, é bom que a gente clame a ele, tá bom? Que a gente ore, que a gente agradece, nós estamos aqui pra isso, para agradecer, se precisar de alguma coisa, vamos pedir pro Senhor, ele nos atende, com certeza, porque ele é o nosso pai, ele cuida de nós com carinho, ele está do nosso lado, ele não nos abandona, ele é como o vento, né? Deus não foi feito pra gente ver, mas sim pra nós sentirmos ele, tá bom? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, que Deus esteja mandando anjos no seu lar, na sua vida, tá bom? Em todas as áreas, tenha certeza, tudo aquilo que você almeja, se estiver nos planos do Senhor, vai acontecer, né? Porque ele fala, o próprio Deus fala assim, pedi em nome do meu filho amado, com fé eu atenderei, né? Então vamos profetizar, vamos andar na palavra, porque é isso que ele quer, porque se a gente pedir e ficar fazendo um monte de coisa errada, não dá certo, né? Mas eu sei que vocês são pessoas tementes ao Senhor, pessoas que obedecem a palavra dEle, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe cada um, Deus abençoe a sua família, tá? E eu tô aqui mais uma vez, fazendo mais uma receitinha, eu tô fazendo uma série de vidros, comida no vidro, mas uma coisa eu digo pra vocês, vocês vão fazer, vai deixar o tempo necessário que eu vou falar na panela de pressão, vai deixar essa panela esfriar por conta própria, não vai pôr ela debaixo da água, tá bom? A hora que a panela esfriar, você vai tirar o vidrinho de lá, vai secar, não vai abrir, vai deixar no seu armário, ali ele dura um mês, dois meses, três meses, se você fizer do jeito que eu estou falando, tá bom? Aí depois de aberto, você coloca dentro da geladeira, depois de aberto, tá? E aí, tudo que eu tô fazendo, eu já fiz, tem mais, tem dois, dois a três vídeos que eu já gravei, mostrando, eu tenho, é, eu tenho prova disso, que é comida muito boa, saudável, tá bom? Não tem química, não tem conservantes, tá bom, gente? Dá um joinha, compartilha com seus amigos, tá? Eu vou fazer hoje mais uns três vidros, quatro vidros e vocês vão observar que é uma delícia. Qualquer coisa, passe no comentário. Eu peço a Deus que as receitas que eu passo sejam bem pra vocês, tá bom? Que o Senhor Deus esteja ajudando vocês em tudo que vocês precisam, tá bom isso? Não abre a panela de pressão enquanto ela não esfriar por conta própria, não põe debaixo da água, tá bom? E vocês colocam um paninho no fundo da panela de pressão, um pano pra aquecer esses vidros, pros vidros não terem contato direto na panela. Aí põe um paninho entre um vidro e o outro, tá bom? Deixo por 40 minutos e cada receita é um prazo, é um tempo. Essa que eu vou fazer hoje é 40, a que eu fiz já hoje também é 40, tá bom? Vocês merecem o melhor, eu amo vocês. Eu tava, fiquei com um acidente, né? Quase seis meses e agora eu estou voltando e eu quero que... É muito difícil, não foi fácil, mas o Senhor me deu vitória em todas as áreas, tá bom? Fica com Deus, um beijo. Vamos continuar nossa receita, tá? Se não fica muito longo e ninguém depois esquece de assistir. Aí vocês podem dar um joinha, se inscrever no canal pra me ajudar, tá bom? Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós já vamos encerrar nossa receita, que é rapidinho, tá? Vou pôr aqui. Então, agora eu vou começar, ó, com essa abóbora, abóbora picadinha, tá bom, ó? Não tem nada aqui dentro. Eu vou pôr aqui nesse vidro. Vocês vão ver que é fácil. Eu vou fazer um doce de abóbora, tá? E ele vai ficar nesse vidro aqui, porque a abóbora, ela murcha, né? Então, não precisa de eu pôr muito pouquinho. Eu vou pôr essa quantidade aqui, ó, tá? Porque, ó, agora, agora eu vou colocar açúcar, tá? Ó, açúcar. Vou pôr a quantidade boa, tá? Não vou pôr muito pouquinho, não. Agora eu vou botar, esse aqui é uva passas, tá, ó? Ó, uva passas, vou pôr aqui em cima. E vou pôr um pouquinho de água aqui pra tirar o... Hoje, um pouquinho de canela. Tá? Ó. Arrapar a canelinha aqui. Vou pôr mais um pouquinho de açúcar, tá bom? Ó. Isso daqui, a hora que ele for, a hora que ele for cozinhar, vai descer, vai ficar uma delícia. Tá bom? Ó. Vou botar mais um pouquinho de água, que com certeza isso aqui vai ficar muito bom. Tá, ó. Tá bom? Mais um pouquinho de açúcar. Se você quiser pôr adoçante, você pode pôr, tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, do jeito que tá aqui agora, você viu, ó, tá? Eu vou só deixar sentar um pouquinho, porque tem açúcar, né? Depois eu vou tirar um pouquinho só essa água. Vou deixar só, vou deixar aqui, ó. E depois eu vou colocar na panela, tá bom? Agora, mas, ó, esse aqui, ó, é o feijão fradinho, que chama, né? Fradinho, acho que é fradinho, ó. Já não tô falando errado, tá vendo? É aquele feijão que você faz viradinho com ele. E vou acrescentar. Olha, ele tá cru, tá bom? Ele tá cru, só lavei ele. E não pus nada, ó. Eu vou pôr esse tanto de água. Tá bom? Tá bom? Aqui. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de água. Até nessa curvinha aqui, tá vendo? Aí eu tranco. Aqui dali eu vou tirar um pouquinho da água dele. Ó, tá bem trancadinho, tá? Ó, deixa eu ver se tá bem mesmo, porque depois eu não posso abrir mais. Aí eu vou pôr na panela, tá? Ó, vai ficar aqui junto. Acho que eu já vou tirar... Eu vou tirar um pouquinho desta água, porque eu pus por causa do açúcar. Ó, vou tirar um pouquinho só dessa água. Aqui outro pedacinho, não posso perder. Tá bom? Eu quero que vocês observam. Eu tô tirando se vocês não tão vendo, né? Mas eu mostro já, tá? De manhã eu tinha uma pessoa que tava gravando pra mim, mas agora à noite eu não tenho. Tá? Eu tô fazendo meus vídeos. E Deus tá me dando vitória. Que ele é o Deus de vitória, né? Eu vou tirar mais um pouquinho da água, tá bom? Porque eu pus pra descer o açúcar. E o açúcar já desceu. Que o... Esse doce, ele já solta a água por conta própria. Né? E eu não quero que fique muita água nele. Ó, eu vou até fazer assim pra ser mais rápido. Eu coloquei só pra... Pro açúcar descer. Tá bom? Ó, agora... Olha, olha como ficou. Você viu, eu coloquei a água, né? Eu deixei por aqui de água, ó. Só está molhadinho, tá? Ó. Agora eu vou trancar bem trancadinho. Vê se eu tenho força. Aí. Tranquei, tranquei. Agora, é... Mais esse aqui que eu vou fazer. Esse aqui é um peço de brinjela, tá? Eu peguei a brinjela, Cortei ela, bem cortadinha. E dei uma... Aqui, tá escuro? Tá dando pra vocês verem, gente? Do céu. Viu? Então, aí eu cortei ela, bem cortadinha. E dei aquela... Sabe aquela abafadinha que a gente dá? Abafadinha na panela? Com sal, com alho, tá? E olha, eu não coloquei. Que eu vou colocar azeite. Eu até vou pôr um pouquinho já, ó. Tá? É um azeite mesmo. Se você não quiser pôr, não precisa. Mas eu quis pôr, tá? Aí eu coloquei bastante azeitona. Coloquei... Cebola. Agora eu vou colocar nesse vidro aqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Tá bom, gente? Isso aqui vai ficar pronto meses, se eu quiser. Ele vai demorar pra acabar, porque isso aqui é muito... É, eu vou deixar assim. Não vou pôr muito nesse vidro. Eu vou pôr no outro também. Porque essa parte aqui de cima, que eu vou pôr azeite, viu? Tem bastante azeitona, tá? Ó. Você viu aqui? Tanto. Agora eu vou pôr azeite, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo como que ficou? Agora... Ó. Agora eu vou limpar aqui, tá? Que não pode ficar nada, vestígio nenhum. Tá bom, ó? Limpei bem limpinho. Tá bom, gente? Façam do jeito que eu tô ensinando, que vai dar tudo certo, viu? Vocês fazem, passam, deixa no armário. Não precisa pôr na geladeira, ó. Tá? Vocês põem, façam esse vidro na água, deixa ferver. Tá bom? Olha. Eu pus alho também, tá sal, tá bem temperadinho. Tô apertando bem, porque não pode abrir. Ó. Tá vendo? Eu já vou deixar nesse vidrinho pequeno. Por quê? Porque esse vidrinho aqui, se acaba ele, não precisa ficar aquele monte na geladeira. Né? Aí eu vou deixar aqui, ó. Agora eu vou pôr nesse outro vidrinho. Eu vou fazer dois vidrinhos pequenos, tá? É de berinjela, tem azeitona, tá bom? Tem um pouquinho de pimenta do reino, tem alho, tá bom? Ó. Eu somei a alho. Nesse tabanada, fazer as coisas. Se você quiser colocar um tomatinho, você põe. Só que eu não quis pôr nada, tá bom? Você, de repente, você tá com uma verdura na sua geladeira, uns legumes, que tá precisando acabar, aproveitar. Você vai usar ele, abobrinha. Eu vou passar qualquer dia receita com abobrinha. Tá bom, gente? Pra vocês, vocês vão ver quanta coisa vai dar pra vocês economizar. Ó, deixar no armarinho. Depois eu vou mostrar o que eu já fiz, tá bom? Ó. Eu fiz bastante coisinha boa. Ó, agora eu vou botar azeite também, ó. Veja. É que eu pus o azeite nessa vasilhinha aqui. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui? Agora eu vou limpar também, viu? Que não pode ficar surto. Nada, nada, nada. Por quê? Senão vai ver... Não veda direitinho. Eu quero que veda, tá bom? Deixa bem sequinho. Bem limpinho. Né? Aí a tampinha você deixa ferver na água quente. Viu? Vídeo também. Depois você não fica assim pegando muito. Agora porque minha mão tá bem limpinha, não tem problema nenhum. Tá bom? Agora nós vamos pôr... Eu vou pôr ele numa panela de pressão. Mas antes eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui tem brajola. Brajola é aquele bife, né? Que você põe um pedacinho de cenoura, um pedacinho de bacon, né? Você enrola ele e você dá aquela selada. Aí ele vai chegar no ponto. Você vai pôr... Aqui tem duas brajolas e eu enchi de molho. Um molho que eu já fiz já hoje. Tá? Aqui tem duas brajolas. Tá bem temperadinho. Tem até com a pimenta de cheiro. Então eu já tenho comido aqui pra mais ou menos uns... Uns... Uns três meses, viu? Esse daqui é banana que eu fiz, tá? Ó. Banana. Você vai cortar a banana. Você vai colocar duas... Uma banana para duas colheres de açúcar. Mascavo, no caso, seria. Você põe canela. Você vai tampar direitinho. Depois que começar a ferver, você vai deixar só cinco minutos, tá bom? Na panela comum. Esse aqui não precisa ir na pressão. Você vai pôr na panela comum uma banana picadinha no vidro desse daqui. De acho que 200 ml que é. E você vai pôr duas colheres de açúcar, tá bom? Ou adoçante, ou açúcar mascavo, aquele outro açúcar, né? Uma pitadinha de canela. Põe um pinguinho de água só, tá bom? Só pra banana ficar com caldinho. Tá bom, ó? Esse aqui também eu posso deixar fora da geladeira. Você deixa cinco minutos depois que começa a ferver. Ok? Aqui. Esse daqui, ó, é salsicha. Tá? Ó. Deixa eu ver se eu tiro a câmera daqui. Esse daqui, ó. Tá dando pra ver? É salsicha, né? A salsicha, você vai dar uma escaldada nela. Você vai escaldar ela, né? Aqui, tá aqui, ó. Você vai escaldar, vai tirar aquela água dela. Depois você vai cortar os pedacinhos do tamanho do vidrinho e vai encher de molho, tá bom? Você vai encher de molho, vai trancar direitinho. Esse aqui é 40 minutos, tá bom? Só fruta que é cinco, dez minutos. Esse daqui eu fiz hoje, né? Eu não sei, no vídeo que passou. Aqui é sardinha. Eu fiz uma sardinha no molho, que ela já está pronta. Eu fiz uma sardinha no molho e essa daqui é sardinha no... No óleo, tá bom, ó. Eu pus óleo. Olha que delícia que tá. Imagina como isso aqui é bom, né? Tá vendo? Ele tá no óleo, tá bom? Pode pôr azeite, põe o que você quiser. Se você não quer, pode colocar vinagre e água. Mas eu preferi o olhinho, que aí você vai fazer um macarrão, você já faz um macarrão com sardinha, tá bom? Olha, e esse daqui é o molho que eu fiz. Que hoje eu já fiz o molho e sobrou. Eu falei, eu vou aproveitar esse molho e vou deixar eles 40 minutos na panela de pressão junto, né? E ele vai... ele vai ficar bom. É isso aí que eu deixei prontinho já. Esse aqui já está pronto. Esse aqui já está pronto, tá? A banana já está pronto. Esse aqui também já está pronto. E esse aqui, a brajola, também já está pronto. Então, é isso. Eu vou pegar... Aqui está, ó, a panela, tá vendo? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vocês estão vendo. Aqui está o doce de abóbora, o feijão, o pesto, né, que coloquei, e aqui está o outro. Tá vendo? Como que está aqui? É assim. Tá ok? Tudo esse daqui vai ser 40 minutos, tá bom? Aí, depois que ele estiver prontinho, eu deixo a panela esfriar por conta, sozinha, sem eu tirar o ar dela. Ela vai tirar o ar sozinha. Depois que ela acabou o ar, eu vou lá, abro a panela, seco os vidrinhos e coloco no meu armário, tá? Aí, ele dura um mês, dois meses. Eu já tenho bastante vidro pronto. Qualquer dia, eu vou mostrar todos eles prontos para vocês. É hoje. Hoje, eu abri almôndegas, né, que chegou uma amiga aqui. Aí, ela tinha trazido um outro prato. Aí, eu falei, não, então, vamos experimentar a nossa comida do vidro, né? E o arroz com calabresa também, estava muito bom. Se não quiser calabresa, faça o agrega, tá? Qualquer dia, eu vou fazer o agrega. Eu vou fazer também outros pratos rápido, que você possa deixar no seu armário, até como enfeite, e você vai ver que benção que vai ser. A hora que você quer, se fala para a tua visita o que você quer comer. Você vai lá e pega, tá? Aí, está tudo prontinho. Gente, que Deus abençoe, que Deus guarde vocês. Eu vou botar a minha panela lá para ferver. Daqui a 40 minutos, já está prontinho, tá? Enquanto isso, eu vou guardar outros vidrinhos, já estão prontos. Fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça, não se esqueça que Deus é fiel, tá bom? Lembra só que Ele é fiel. E aquele que está com Ele, Ele protege. Fica com Deus. Um beijo. Até a próxima receita. E vocês, compartilhe, se inscreva no canal. Faça o que vocês puderem, se vocês gostarem, para me ajudar. Um beijo no coração. Eu amo vocês, tá bom? E Jesus Cristo também.